Fala galera, beleza? É o Corujinha novamente por cá, o tomateiro original. Você não falou que agora a gente é tomateiro, né? É um carregadinho aqui de tomate em caixa de papelão. Acho que a gente tá aproximadamente em uns 50km de Jequié, eu acho, né? Não, 60, 69, mais ou menos, 70. Porque eu lembro que quando eu tava vindo eu vi a placa 69 com o pé de serra. E o pé de serra é um pilarejo que a gente acabou de passar aqui. Só que eu não tava filmando ainda. Tá subindo aqui a serrinha. Ali embaixo na placa tem dizendo que a extensão é 6km, né? É 6km ali de serra, né? Segundo a placa lá embaixo. Tô subindo aqui numa quinta marcha reduzida. Serra dos 90, quinta reduzida. Não tem pra onde correr. Toda vez que eu tô numa quinta reduzida eu lembro do Serra dos 90. Olha o ar de rio quebrado aí, vestígios de acidente. Tem caminhão que tombou descendo. Por enquanto ainda tô subindo de quinta reduzida. O carrão, graças a Deus, sobe bem pra caramba. Tô com um pezinho aí de 15 mil quilos em cima do caminhão. 15 mil quilos de tomate, né? E vamos que vamos rompendo aí a madrugada, né? Eu tô querendo chegar lá pela manhã cedo. Agora é por volta de duas e meia da manhã. Ainda falta, deixa eu me ver, 69, 69, vamos botar 200. Ainda falta aproximadamente 250 km. 250 km. São por volta de duas e meia da manhã. Quero tá pular amanhã cedo. Amanhã não, daqui a pouco. Não mais tardar as sete horas da manhã. Isso por baixo, né? Que já vai dar daqui a pouco três horas. Em duas horas eu não consigo rodar 250 km. Porque não é reto, tem muita subida, muita serra. Então eu vou botar aqui estourado seis e meia, sete horas da manhã, né? Eu já saí tarde lá da fazenda. E se Deus quiser vai dar certo. Ainda continua aqui numa quinta marcha reduzida. Eu acho que vai subir todo de quinta, né? Acho que vai subir todo de quinta. Geralmente no final, assim, da subida ele costuma pedir uma marcha, né? Que é onde pesa mais. Mas vamos ver o que é que acontece, né? Madrugada da quarta-feira. Falta aproximadamente vinte minutos pra três horas da manhã. Agradecer a Deus, né? Por mais um dia, por mais um frete, né? Pela chance de estar aqui. Pela chance de estar fazendo o que eu gosto. Pela chance de eu estar com saúde. Minha família está com saúde, em paz. E eu só tenho a agradecer mesmo, de coração. E vamos que vamos, né? Corujinha Fog, né? Corujinha Fog. É a Serra do Pé de Serra, né? É o Pé de Serra. Ainda numa quinta reduzida, o carro está segurando aí a pressão, né? De quinta reduzida. Até agora eu ainda não precisei baixar a outra marcha. E a caranga é subidora, viu? Porque soca ela. A buzina é pro fogo. Vou ter que comprar outra, em caso, na baixa. Acho que a gente já está acabando de subir o Serra até aqui. Mais um vídeo noturno aí, pra quem gosta de vídeo noturno, né? Aí mais uma viagem noturna. Mas pra quem dizia que Corujinha não puxava verdura, né? Fruta. Então aí puxando um tomatinho. Aí puxa batata, puxa tomate, puxa melão. Puxa melancia, puxa cebola, manga, o que tiver. Me parece que a placa estava correta, né? São 6km de subida aí. Graças a Deus, tudo dando certo, né? Aos poucos aí a gente vai rompendo em fé. Fé e atitude, né? Fé e atitude. Você tem que ter fé, mas também tem que ter atitude, né? Não basta só a fé. A fé, na verdade, é uma atitude. Se você tem atitude, você tem fé. Você tem que crer no que você quer. Isso é fé, né? É acreditar em algo que você não está vendo. A fé é acreditar em algo que você não está vendo, né? Eu mesmo, quando não tinha esse caminhão aqui, as coisas já aconteceram de uma forma assim tão rápida que tem hora que a ficha ainda não caiu. Ainda não caiu, né? Às vezes eu olho assim e digo Rapaz, será que é isso mesmo? Será que eu estou vivendo isso? E aconteceu tão rápido que eu não consigo acreditar, né? Olha os busão passando aí. A galera dos ovos tem meu conceito, tem meu prestígio. Então, quando eu não tinha esse caminhão, eu sonhava, né? Eu tinha fé que eu ia conseguir. Eu acreditava em algo que eu não estava vendo. E de repente, tudo aconteceu, né? Desta forma. Mas é isso aí, galera. Vamos que vamos. Mais um dia, mais uma viagem. Mais um vídeo pra vocês acompanharem aí meu dia a dia, né? Dia a dia de um verdureiro, será? Meu Deus. Coloquei uma quinta simples agora, né? Sexta reduzida. Sexta simples. E ainda continuamos subindo aqui. A gente ainda está subindo. Sétima reduzida. E não para de subir. E não para de subir. A serra mesmo ali pesada, a gente subiu toda de quinta reduzida, né? Tá bom. A pressão tá boa. Aí, aqui, deixa eu me ver. A gente tem que entrar em A de direita, se passar em G que é. Cadê a entrada? Cadê a entrada? Vou logo dando a seta aqui. Cadê a entrada? Cadê a entrada? Cadê você? Aqui. Eu achei a entrada. Vamos. Vamos ver as placas aqui. Direto você vai para Maracás, Itiru Sul. E a direita, onde a gente vai entrar, vamos sentido G que é. Aí, G que é, vamos sentido Ipiaú. Ipiaú, sentido 101, BR-101, Itabuna. Falou, meu povo. Devagar, corujinha, com essa carga de tomate e tuba de ouro. Vamos ver as plaquinhas agora. BR-101, 190 km, G que é 69. São 3 horas da manhã. Quando for umas 6 horas, estamos ali na BR-101. E vamos que vamos. Alô, meu povo. Vamos para a ação aí. Esse vídeo aí só foi para vocês verem a subida da serra, a pressão do carro como tá, né? Depois que consertou o intercool ali e fez o reparo, eu achei que melhorou bastante. E o carro é outro agora, né? Tem força, tem toque, tem tudo. Beleza, meu povo? Um abração e até a próxima.